Parece que o sonho de muita gente está prestes a se tornar realidade, já que a Riot Games, responsável por LoL e Valorant, está trabalhando diretamente com a Ubisoft em uma novidade gigantesca. Calma que não vai existir um Valorante Siege ou Rainbow Six Valorante da vida, mas as novidades são bem animadoras, incluindo skins da franquia Nier com data revelada, nova atualização importante no jogo e até detalhes do Major na semana que vem. Vem comigo que hoje a gente tem novidades de sobra pra conversar, mas já sabe né, deixa aquele likezinho aí abaixo pra ajudar no engajamento do vídeo, pode crer? Partiu! Ó, vocês lembram do meu último vídeo que a gente conversou do Battle Y atualizado bugando o jogo no PC né? Rolou uma atualização e até pouco a gente não sabia o que a Ubisoft tinha mexido, e de fato a gente ainda não sabe todas as mudanças e correções da atualização, porém uma das mudanças foi confirmada que é a desativação desse sistema novo que o Battle Y recebeu. Como eu expliquei no último vídeo, é um sistema muito benéfico pro game, mas que tava mais dificultando a vida dos jogadores limpos do que a dos cheaters, então eles vão consertar isso e talvez em dezembro com a temporada 4 o sistema já esteja em vigor novamente. E antes da gente falar da próxima temporada mesmo, a gente recebeu uma última novidade pra operação atual, a Brutal Swarm. No caso, a nova skin do Maverick, em colaboração com a franquia Nier. A Square Enix e a Ubisoft se juntaram e criaram dois pacotes exclusivos no Seed que ficaram animais. Esse pacote do Maverick, ele não é um pacote Elite, tá, vale ressaltar, é um conjunto bem especial e lendário, mas não chega a ser um Elite, porém ele vai estar disponível por créditos R6 na segunda-feira dia 21, junto com o segundo pacote dessa colaboração. Que nessa altura do campeonato eu já imagino que vocês devam saber que a gente tá falando da Yann Elite, né. E como eu já adiantei aqui no canal, pode ser que esse Elite chegue mais caro do que os tradicionais 1800 créditos R6, então vale a pena ficar de olho se você tá interessado. Outra novidade é que semana que vem, junto com o início da Copa de Catar, começa também o Major Sueco de Okoping, que rola do dia 21 a 27 desse mês. O Major vai ser presencial a partir do dia 15 também, não que isso signifique muito, porque os gringos não tem a torcida nada parecida com a nossa, né, mas se liga. O campeonato novamente ele vai contar com 16 equipes e claro que os grupos já estão definidos nessa altura do campeonato, incluindo Black Dragons no grupo A, Liquid no grupo B, W7M no grupo C e por fim a Phase no grupo D, também representando o Brasil. Os horários das partidas já foram revelados por conta do fuso horário, as partidas começam a partir das 6 horas da manhã aqui pra gente no Brasil. Existem algumas outras informações do campeonato pra galera que vai estar presencialmente lá, mas mais importante pra quem assiste de casa, teremos novos drops dessa vez pro Vigil e pra Dolceb. São 4 itens pra cada um, uniforme, headgear, skin de arma e o amuletinho que já estão na coleção dos sports packs. Dessa vez você pode farmar cada pacotinho com 3 horas assistidas, podendo farmar 1 pacote por dia. E na final do dia 27 serão 2 pacotes, totalizando 8 packs se você assistir o campeonato desde o início. Além disso você pode acompanhar o Major pelos streamers nas watchpotties, dessa vez grandes nomes estão confirmados como Zigueira e até o Gaulês de novo, ajudando a divulgar ainda mais o nosso seed que tá prestes a receber uma grande temporada. Outra novidade são as skins de time na loja, com 20% de desconto de 21 a 27 de novembro durante o Major. E o principal é o painel da Operação Solar Raid na segunda-feira, bem no comecinho do Major, às 5h30 da tarde no horário de Brasília. A gente vai estar ao vivo pra acompanhar o painel juntos, já que eu não pude testar a temporada antes, então eu realmente não sei como vai ser o painel e a gente vai descobrir isso juntos. E inclusive pra quem acompanhar a live oficial, eles vão dropar um conjunto pra caveira e um amuletinho de uma ave com a bandeira da Colômbia, já que a Solis é uma agente colombiana, claro. Então já marca aí na sua agenda que eu tô te esperando por lá. E olha só, quem diria que isso poderia acontecer um dia, né? Nessa semana foi confirmado pela Ubisoft que eles estão trabalhando em colaboração com a Riot Games, responsável por League of Legends e o Valorant. Eles estão trabalhando juntos em uma novidade que só tente a beneficiar toda a indústria, olha só. Basicamente a novidade é uma pesquisa nomeada como Zero Harm Incomes, ou Zero Dano em Comunicações em português, onde a ideia dessa pesquisa é ambas as empresas compartilharem dados entre si pra criarem um banco de dados especial, o que vai treinar os sistemas inteligentes de antitoxidade dos jogos. O diretor da Ubisoft, LaFord, que é um setor mais dedicado a pesquisa e desenvolvimento da Ubisoft, e ele explicou que esse ponto de toxicidade é um ponto que eles levam muito a sério e é muito complicado de se resolver. E com essa parceria eles conseguem criar um sistema mais robusto de prevenção à toxicidade dentro dos jogos. Além disso, eles ainda comentaram que eles querem divulgar os resultados iniciais dessa pesquisa em 2023, dessa forma outros estúdios e publishers podem criar jogos e sistemas mais rigorosos desde o começo. Já que o chefe de pesquisa da Riot também comentou que não são só em jogos, mas a toxicidade é um problema até mesmo dentro das redes sociais e de todos os sistemas sociais online hoje. Esse é um desafio bem complicado que eles estão adotando, mas ele acredita que junto da Ubisoft eles são capazes de criar um mecanismo que resulte em comunidades mais seguras. Bem legal, né? Então pode ser que já em 2023 o CID e o Valorant também, eles recebam grandes mudanças de antitoxicidade mais efetivas, talvez. Nessa matéria do VGC, inclusive, tem um dado mostrando que só nos seis primeiros meses desse ano, a Microsoft baniu quase 4 milhões e 800 mil contas devido à toxicidade. Então não é só besteirinha de joguinho, é realmente gente doente que acha que pode fazer o que quiser com o próximo dentro dos jogos. E esperemos que essa iniciativa traga bons resultados para ambos os lados. Falando da Solis especificamente, tivemos uma novidade. Por enquanto não foi o trailer, mas sim um teaser confirmando o visual da operadora. Não que isso seja novidade, já que o trailer do mapa laboratório já tinha revelado ela parcialmente, mas ainda hoje, nessa sexta-feira, eles liberam o trailer completo dela, que eu acredito que vai ser bem legal. Dado que no teaser de revelação do painel eles deram um gostinho dela jogando xadrez e tudo mais, bem produzido. E pra fechar, além da Solis e as outras novidades, no dia 21 a gente também vai conhecer mais do novo esquadrão da Rainbow. Nesse ano a gente já conheceu a Wolfguard, que é um squad mais humanitário, e até a Nighthaven, que age mais por interesses próprios. E agora chegou o momento da gente conhecer o Ghost Eyes, ou Olhos Fantasmas em português, que como já era de se imaginar, é um squad focado nas operações furtivas lideradas pela Caveira, incluindo operadores como Zero, Nuke, Moze, e todos esses agentes Stealths e Jintel da Rainbow. Já existe um teaserzinho mostrando alguns dos gadgets sobre a mesa, incluindo já o capacete da Solis. Pra quem acompanha os vídeos de lore aqui do canal já sabe que a moia promete balançar o meta, viu? E na segunda-feira teremos mais informações a respeito de como isso vai funcionar. Novamente, como eu não consegui testar a Season em antecipado, os vídeos da nossa cobertura vão sair um pouco depois que terminar o painel. Mas assim que abrir o TTS na semana que vem, a gente já cobre como sempre todas as mecânicas novas, balanceamentos, mapa novo e tudo mais. Por enquanto já largo o comentário aí se você vai acompanhar esse Major, ou se você tá hypado pra nova temporada, e também se você gostou dessa nova medida e colaboração da Ubisoft com a Riot Games. Comenta aí abaixo que eu quero muito saber a sua opinião, viu? Mas ó, esse vídeo vai ficando por aqui, mas pegue e compartilha com a rapaziada pra ajudar no crescimento do canal, pode crer? Eu me chamo Gabriel Serqueira, e esse foi mais um vídeo completo do canal já se lembra pra vocês. Espero poder contar com você por aqui no meu próximo vídeo, e até mais galera! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho